Se é tarde demais, o senhor não pode impedi-la. Eu sei, não estou tentando impedir nada, mas posso reduzir o alcance da explosão. E o que acontecerá com o senhor? Não importa, encontre a Alfred. Agente neutralizador, posicionado. Cilindros de metal são muito voláteis. Tenho que movê-los bem lentamente, com cuidado. Senhor, peço encarecidamente para recuar agora. O senhor morrerá se for atingido pela explosão. Não tem outro jeito, Alfredo. Sempre existe uma maneira, senhor. Por favor. Agente neutralizador implantado. O raio da explosão diminuiu 25%. Onde ele está, Alfredo? Não tenho ideia. É minha culpa ter ele levado. Ela tinha ciência dos riscos, senhor Bruce. Deve estar tão nervosa quanto o senhor, por permitir que isso acontecesse. Senhor, peço que me escute. Não vê? É isso que ele quer. Sem o senhor, Gordon será dele. Ele não pode vencer. Ele não pode vencer. Ele não pode vencer. Agente Neutralizador posicionado. Alcance da explosão reduzido em 50%. Estou monitorando as instalações dos senhores há sem tempo. Eu imploro, saia agora. É isso que me ensinou, a fazer a coisa certa. É tudo o que importa. Mestre Bruce, eu estou implorando. O senhor precisa sair daí. Se é sobre a Sionita Gorda, o senhor não pode se culpar pelo que aconteceu. Salve-se antes que seja tarde. Adeus, Alfred. Sionita Gorda Agente Neutralizador implantado. O raio da explosão aumentou mil por cento. Preciso trazer o carro para esta área, Ed. Sentiu saudade? Entendi. Tchau. 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 Obrigado.